Jornal da Manhã. Prepare o seu coração. A partir de agora. A emoção toma conta. Com os maiores artistas sertanejos de todos os tempos. Todos os tempos. Todos os tempos. Você vai se emocionar ao batidão sertanejo que faz você cantar e dançar. As músicas que te emocionam. Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Os tempos de ouro da música sertaneja. Sacode a poeira e tira o pé do chão. Vai. Começar o CD Nova Era no Boteco. Se for passar em Goiânia, leva o recado meu. Segura que eu quero ver. Ei, já fizemos gente chorar demais com essa moda nossa, hein? Eu tô perdido num olhar que cega. Dessa paixão eu já perdi as rédeas e vai doer. Eu sei que vai, vai machucar. Vai doer menos se eu aceitar. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais. E foi pra guerra um coração em paz. Brinquei com fogo e chamei o perigo. Numa cilado aqui eu quis entrar. Se é pra chorar eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. Se é pra chorar eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu faço. É questão de tempo eu sei que vai passar. Se é pra chorar eu choro. Vamos chorar eu choro. Vamos chorar eu choro. Este é o CD Nova Era no Boteco. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais. E foi pra guerra um coração em paz. Brinquei com fogo e chamei o perigo. Numa cilada aqui eu quis entrar. Se é pra chorar eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu faço. É questão de tempo eu sei que vai passar. Se é pra chorar eu choro. Mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. 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 Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco? Amor, eu já tentei, mas não esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando alto preço. Pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem. Me dê mais uma chance. Senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada. Fui dando porrada, quebrando tudo. Me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto ciúme muito transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo. Mas me perdoe, por favor. Vai, me dê mais uma chance. Vai, me dê mais uma chance de provar que me arrependi. Tipo, vai, me dê mais uma chance de provar que me arrependi. Vai, me dê mais uma chance de provar que me arrependi. Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu, ainda quer viver só para mim Que já esqueceu, ainda quer viver só para mim Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama E traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fatos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, alô, alô Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou Vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, consegue sua vitória Eu fico sofrendo e bebendo brama Alô, Ambelli Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco? Você tá doido? Ooooooooh! O barra não vem a sobrar! Ooooooooh! Ooooooooh! Passando uma barra muito difícil Meu coração é culpado disso Anda perdido e quase já não bate mais Enquanto a saudade corta e fere sem pena Um coitadinho que era morena Que ficou longe e mora no estado de Goiás Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiás Leva o recado meu Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Eu tô chegando pra ficar com meu amor E aí Se for passar em Goiás Me faça esse favor E aí Me faça esse favor E aí Costuma com nós E aqui é só o Modão E aí Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiás Se for passar em Goiás Leva o recado meu Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Pra ficar com meu amor Se for passar em Goiás Se for passar em Goiás Leva o recado meu A vida que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Pra ficar com meu amor Parada dura É sucesso E o Parada Dura E o Parada Dura E o Parada Dura Obrigado Honra demais cantar com o trio Parada Dura Que prazer Não troca o seu despertador Pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer O meu amanhecer tem o cantado galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantado galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira Sei que sou caipira Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantado galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Morando aqui no mato E o Parada Dura Zé Neto e Cristiano Morando no mato Tomando cachaça Você tá vendo? É bom toda a vida Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco Na ponta de uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro legão Segura a brazão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Vou até pegar o pedestal Café, você tá bebendo, não? Hoje eu vou jogar o chinelo assim Na ponta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboto Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Quem aprendeu, vem Tá pendurada Tá amando outro corpo Essa bandida, essa bandida Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece De vez Este é o CD Nova Era no Boteco Obrigado, meu Uh! Quero ouvir assim, ó Meu amigo Diz pra ela Que me viu sorrindo e curtindo a vida E que o sofrimento já não me pertence E como ninguém eu tô seguindo em frente Tô feliz da vida, tô muito contente Não penso nela mais nenhum segundo E que sou o cara mais feliz do mundo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela o quanto estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passam, tudo Vem ver forte, Rio Preto! E aí? Diz pra ela Que me viu sorrindo e curtindo Que me esperto, mas rápido, não sei se naje Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras Ainda te amo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela o quanto estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passam, tudo é um tormento Diz pra ela pra seguir em frente Esqueça o passado, não pense na gente Pois se me deixou, sei que fui o culpado Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras E diz pra ela E diz pra ela Que me deixou, sei que fui o culpado Pois se me deixou, sei que fui o culpado Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras Ainda te amo Já namorou o noivô Já morou junto o lago Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotando um cachorro Já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu não me ando, eu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu não me ando, eu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida Já namorou o noivô Já morou junto o lago Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotando um cachorro Já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu não me ando, eu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua? Eu não me ando, eu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Este é o CD Nova Era no Boteco Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai Tô nessa muda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí Ainda tô aí E vou estar sempre Você está curtindo o CD Nova Era Noboteco Ei parceiro A gente sempre abandona o bairro Mas o bairro nunca abandona a gente E essa aqui é a história bonita Dá licença aí Dá licença aí seu Zé Tô sem jeito de falar Acredite se quiser Minha conta eu vim fechar Arrumei uma mulher Que tá me pondo na linha Superei a saudade que eu tinha Quando eu lembrava do nome Da outra na latinha E já não tô largado as traças Sou amigo da polícia Parei de dar trabalho Até pro saquecista Tá passando um filme na cabeça Das vezes que eu bebi E sofri, chorei E as contas que o senhor já pendurou E o tanto que essa cadeira de aço Já me aguentou Uou, uou O bar foi pra mim Minha segunda família Hoje a despedida Mais doída da minha vida Só não risca o meu nome Da sua clientela Eu volto na hora Se também der ruim com ela O bar foi pra mim Minha segunda família Hoje a despedida Mais doída da minha vida Só não risca o meu nome Da sua clientela Pacheco Que eu volto na hora Se também der ruim com ela Eu volto na hora Tá passando um filme na cabeça As vezes que eu sofri Deve e chorei E as contas que o senhor já pendurou E o tanto que essa cadeira de aço Já me aguentou Uou, uou, uou O bar foi pra mim Minha segunda família Hoje a despedida Mais doída da minha vida Só não risca o meu nome Da sua clientela Eu volto na hora Se também der ruim com ela Se também der ruim com ela O bar foi pra mim Minha segunda família Hoje a despedida Mais doída da minha vida Só não risca o meu nome Da sua clientela Eu volto na hora Se também der ruim com ela Eu volto na hora Se também der ruim com ela Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco Andando de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo De uísque com o dedo E jogando no chão No peito Seu lado vazio E o nome inscrito Na palma da mão A porta do bar Abaixando o garçom Dando o toque Já vamos fechar Não sei se me faço De surdo Se vaso daqui Procuro outro bar A chave do carro Na mesa O celular Na mão Quase sem bateria É desse jeito Todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Oh, mão da mão A porta do bar Abaixando o garçom Dando o toque Já vamos fechar Não sei se me faço De surdo Se vaso daqui Procuro outro bar A chave do carro Na mesa O celular Na mão Quase sem bateria É desse jeito Todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Este é o CD Nova Era No Boteco Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Caraca, uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Outra vez eu sei E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Faz minha praça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços E outras bocas acordei Hoje eu voltei pra cá E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me demora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo E essa casa está tão cheia No meu casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado No que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira É uma silveira É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira É uma silveira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo É uma silveira É uma silveira Atrás da outra É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim É uma silveira Atrás da outra É que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma silveira Atrás da outra Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco? Você é Brasil? O embaixador Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô 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 T T T T T Com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Vou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Embaixador Falando de amor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Vou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Este é o CD Nova Era no Boteco Preste atenção na sua história Não pode rir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco atrás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Mal é abogado Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Morre afogado Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela dessa vez? No início Foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu sei que minha vida Até ela começar Sosseguei a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Um, dois, três, quatro copos já virei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Cegado que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Eu entro no quarto e vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração Na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir Um corpo que era inteiro exclusivo Só pra mim E na despedida Ainda não tô preparado pra me despedir Oh, 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 oh E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir o povo querem ter um exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agaracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir o povo querem ter um exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ninguém tá Ninguém tá Você está curtindo o CD Nova Era no Boteco? Quero ver Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu aliado tá dizendo que sim Amor eu vou E o quê? Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu aliado tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Eu sofri em dobro Ei Tá vendo aquela moça bem ali Sentada com um cara em outra mesa Tomando cerveja Olhando pra mim Ei Se ele soubesse que ela me ama Pagava a conta Depois dava o fora Pois ela me dá bola Mas também o engana É Será que esse cara não percebeu Eu sou o dono dela e seu amor é teu E no final da noite ela vai ser minha Cai fora Que essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Cai fora Que essa menina é doida e mesmo um perigo Às vezes sou amante Às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Vá Ei Se ele soubesse que ela me ama Pagava a conta Pagava a conta Depois dava o fora Pois ela me dá bola Mas também o engana É Será que esse cara não percebeu Que eu sou o dono dela e seu amor é meu E no final da noite ela vai ser minha Cai fora Que essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Cai fora Que essa menina é doida e mesmo um perigo Às vezes sou amante Às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Cai fora Que essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Cai fora Que essa menina é doida e mesmo um perigo Às vezes sou amante Às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Quais é o jeito dela de gostar de mim Quais é o jeito dela de gostar de mim Eu serai Eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei que não sei Da sua nova vida se tem outra em meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo por um blackout na cidade Seu carro quebre na garagem E ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza, sem radar Pedindo a Deus que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo por um blackout na cidade Seu carro quebre na garagem E ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente Assim meio impaciente Assim meio impaciente Sem certeza, sem radar Pedindo a Deus que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá E eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo por um blackout na cidade Seu carro quebre na garagem E ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza, sem radar Pedindo a Deus que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar 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 E assim eu vou traçar A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir